Quando a gente entra em campo, a gente entra buscando os três pontos, a vitória. Mas você foi feliz, acho que o empate lá não se trata de um mau resultado, porque jogaremos em casa por um empate. Então, acho que a gente só dá valor na derrota quando perde, mas eu acho que o resultado lá, a vitória e o empate, a gente sai felizes, contentes. Milita, vai ser um confronto bem interessante. O Botafogo, que no começo da competição foi do outro lado, como tinha que não fazer gols, agora tem o melhor número de gols marcados do grupo. E o Crack tem a melhor defesa de toda a Série D do Campeonato Brasileiro. E tem um dos piores ataques. Como é que você está vendo esse equilíbrio? O Botafogo, que agora está fazendo bastante gols, e o Crack, que tem uma defesa sólida, mas também não ataca muito, tem poucos gols na competição. O Crack tem feito poucos gols, mas os gols que fez consolidou a vitória. Acho que fez um gol, acho que todos os resultados ele ganhou de 1 a 0 a vitória. E o que importa é os três pontos. Sabemos a dificuldade, porque eles vieram aqui no Santa Cruz, nos roubaram três pontos, porque mereceram, fizeram por merecer. Jogaram muito bem. Eu acho que vai ser uma excelente partida. Vai mostrar, acho que, a força da competição, a dificuldade que a competição mostra. Espero que nós possamos sair melhores do que foi aqui, mais contentes. Ainda lembrando aquele 1 a 0 do Crack, vocês estão em clima de revanche, está engasgado para você, o Crack, naquele resultado? Até porque foi o primeiro jogo do Botafogo em casa, depois de dois meses de trabalho, um bom público aqui no estado de Santa Cruz, eles vêm e estragam a festa. Você está engasgado o Crack na sua garganta? Acho que a gente não pode encarar como uma revanche, porque, se você pensar dessa forma, acho que você vai com uma ambição e o tom pode ser maior. Então, acho que a gente tem que ir com os pezinhos no chão, respeitar eles. Lógico que queremos vencer, mas que eles jogaram um balde de água fria na nossa estreia em casa, isso não tem a dúvida, não tem o que esconder. Mas, em nenhum momento, nós jogadores desacreditamos na nossa condição de poder brigar pela classificação. E, graças a Deus, nos restam duas partidas e estamos na briga e dependemos apenas de nós. Milita, daqui a pouco, provavelmente, o Veiga vai colocar o time em reserva, mais ou menos da forma que ele imagina que o Crack venha jogar contra vocês. Ele já passou alguma orientação para vocês com relação à postura que o Crack deve adotar lá em Catalão, já que, para o Crack, o empate é mais do que suficiente. Eles já garantem a vaga e ficam tranquilos, porque, na última rodada, eles enfrentam um time que, enfim, já está eliminado, provavelmente, alguns jogadores já dispensados. Enfim, o que ele já passou para vocês do que deve acontecer lá em Catalão? Ele já orientou bastante que a partida lá vai ser, sem dúvida, mais difícil da competição, porque são duas equipes que estão brigando pela classificação. Ele, acho que nesses três dias que antecedem a partida, ele tende a falar mais sobre a equipe adversária, procurar nos orientar, nos posicionar da melhor forma possível, para que a gente possa voltar de lá com um resultado que nos agrade. E eu acho que ainda temos três dias de trabalho, três dias de preparação, todo mundo está muito focado e dedicado nessa empenho pela classificação. Mas ele não chegou a falar se ele acha que o craque vem fechado, se o craque vai jogar, enfim, um pouco mais ousado do que jogou aqui no Santa Cruz? Não, ainda a gente não... nós não tivemos essa conversa. Acredito que ainda, nesses três dias que restam, ele deve nos passar o que ele acha que, provavelmente, a equipe do craque deva vir. Ô, Mirita, você... ontem o Guaruvia aqui falou que ele vai voltar lá no craque, onde ele defendeu o clube em algumas temporadas, foi feliz lá, e você também vai voltar no estado que você também teve várias conquistas, inclusive o vice-campeonato aqui, né? Já deve estar acostumado com o estádio. O que você pode passar para os seus companheiros? Não deve ter mudado muita coisa do primeiro semestre para esse, né? Como é que é o estádio deles, público, se é uma torcida chata que fica pegando no pé, o que você tem para passar para os jogadores? A sua experiência já vivida lá em Goiás? Olha, eu, graças a Deus, nos jogos que eu enfrentei o craque, não me recordo de ter a felicidade de nunca ter perdido. Sempre fui feliz, com a graça de Deus, conquistando a vitória ou até mesmo o empate. Lá vai ser um jogo muito... como é que eu posso te dizer? Acho que vai ter uma torcida que está empolgada, sim, pela campanha que a equipe vem fazendo, uma equipe que ninguém demonstrava um certo conhecimento, uma certa... ninguém classificava eles, colocava como uma equipe que poderia chegar, sempre foi falado Botafogo e Gama, mas é uma torcida que vai estar sempre tentando empurrá-los da melhor forma possível. Mas aí cabe a nós, com termos a capacidade de saber interferir e saber que isso não interfere nada nos jogadores. Então, cabe a nós estarmos tranquilos para poder fazermos o nosso melhor. Já que o Veiga não passou o que ele acha que vem do craque, o que você lembra daquele jogo que teve aqui no Santa Cruz, que dá para você esperar que vai acontecer algo parecido, enfim, de lição para o próximo jogo, para o novo confronto entre as duas equipes. Aqui eles vieram muito fechados, se defenderam muito bem, embora o Botafogo tenha criado chances, o Botafogo não conseguiu vazar a defesa deles. Então, o que você espera que aconteça lá? Olha, no meu ponto de vista, eu acho que o craque aqui contra nós, ele suportou muito bem a nossa pressão, né? E, taticamente, eles foram fundamentais aqui. Eu acho que eles... A obediência tática deles foi espetacular. Souberam, na verdade, neutralizar algumas situações que nós tínhamos. E lá, eu acho que não vai ser diferente. Eu acho que a forma e a maneira do craque jogar, ela permanece em casa ou fora, do mesmo jeito. Sempre procurando, tanto que você vê pela consistência do sistema defensivo, que sofreu apenas um gol. Eu acho que a forma deles jogar é essa, de passar do meio de campo para trás, procurar defender e sempre sair nos contra-ataques. Eu acho que, do meu ponto de vista, acho que essa vai ser, mais uma vez, a maneira que eles vão atuar. Lembro que quando o Botafogo perdeu aqui, o Nunes pediu um pouco mais de pé no chão. Ele até chegou a citar que o Botafogo achou que fosse ganhar a partida. E, na hora que acabou o jogo, a gente estava aqui esperando a entrevista coletiva, dava para ouvir os jogadores do craque. Uma espécie de desabafo, sabe? Enfim, falaram alguns palavrões, mas assim, de desabafo mesmo, no sentido de acharam que iam ganhar da gente e a gente ganhou aqui. Você acha que hoje o Botafogo entra com uma postura um pouco diferente do que entrou naquela partida aqui? Olha, naquela partida aqui, eu acho que a gente nunca entrou em uma partida sabendo que viria a vitória. Acho que a gente sempre entrou em buscando. Pode ser que a confiança de um empate contra o Gama, fora de casa, tratando-se da equipe do Gama, a gente pode ter sido que nos levamos um pouco pela emoção. Mas eu acho que hoje nós temos a consciência que temos que ter o pés no chão, como o próprio Nunes disse para você após a partida. Acho que todo mundo já viu o potencial que tem o craque de Catarão. Então temos que respeitá-los da melhor forma possível e tentar fazer e impor o nosso ritmo e a nossa maneira de jogo para que a gente possa voltar de lá felizes.